Vamos contar essa história que chamou a atenção. Gente, não é novidade, infelizmente, que todos os dias, em todo o Brasil, a gente vê cenas de animais sendo abandonados de várias maneiras, né? Mas o que chamou a atenção aqui nesse caso, não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, que um husky, né? Uma raça bem bonita, né? Descendente dos lobos. Foi abandonado, amarrado a um poste. Isso mesmo. Você consegue ver aqui pela foto? Aparece aqui que tem uma pracinha e ele foi abandonado ali, tem um potezinho ali, uma sacola. Sabe o mais doido? Ler na reportagem aqui, ler na matéria, a informação é que ele ficou alguns dias amarrado ali, né? Você fica pensando, é possível um cachorro ser abandonado, amarrado a um poste e ficar dias, pessoas passando por ele e não fazendo nada? É possível sim, gente. Talvez não como antes, né? Antes isso aí era 100%, agora tem muito mais pessoas que ficam indignadas, né? E aí, segundo informações, um socorrista, teve que ser um socorrista que passou pelo local, ver a cena e ficar indignado. E aí sim, depois que um socorrista passou, viu a cena, ficou indignado, pediu ajuda a uma ONG da cidade, né? Eu acredito que o fato de ser um husky ajudou na hora dele ser adotado, né? A ONG resgatou o cachorro. Não foi fácil, gente, essa primeira aproximação, que o cachorro estava assustado, estava com fome, né? Estava vivendo uma situação diferente, né? Então, a aproximação para soltar o cachorro não foi tão fácil, porque ele estava com medo. Mas depois que ele foi solto, ele se mostrou um cachorro super dócil, super fofo, super alegre, né? Apesar de ter vivido essa situação. Foi resgatado pela ONG. E aí, aqueles procedimentos, né? Passou pelo veterinário para saber se tinha alguma coisa, algum machucado, alguma lesão. E foi constatado que, apesar de viver toda essa situação de abandono, amarrado num poste, o animal estava saudável, né? E aí, depois que a história foi contada na internet, e aí ele foi colocado para adoção, rapidamente, como eu falei, né? Eu acho que o fato de ser um husky, uma raça muito bonita que muita gente quer, ele foi adotado, né? E a nova família falou que está muito feliz, né? De ter adotado. Por quê? Porque ele é um cachorro gentil, um cachorro simpático, um cachorro alegre, assim, que está melhorando muito. Agora, seria interessante, seria importante descobrir quem abandonou o cachorro e puni-lo, né? Porque provavelmente ele pode fazer isso mais uma vez no futuro.